Tudo que ensinaram para você sobre a Revolução Francesa na escola e na universidade está errado. Desde as origens da Revolução Francesa até o evento que simbolizou o início da Revolução, que foi a Tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789. Porque o seu professor certamente lhe disse que o povo francês estava sofrendo com miséria, com opressão, não aguentava sustentar uma nobreza e um clero que eram classes parasitárias, que não faziam nada. E diante da Bastilha, que era a grande prisão onde o rei da França mandava quem ele quisesse, sem julgamento, para ficar décadas lá nas masmorras, sendo torturado, sofrendo doenças, frio e sujeira, diante dessa injustiça flagrante, o povo se revoltou e organizou a Revolução que acabaria com a instauração da República na França. Acontece que tudo isso é mentira. Se você quer entender as verdadeiras causas da Revolução Francesa, o que era a Bastilha e por que ela foi tomada e como isso aconteceu, deixa o seu like e me acompanha no vídeo de hoje. Salve Maria, meus caros. A primeira coisa que eu vou dizer que é fundamental é o seguinte. Não existe revolução espontânea. O povo não é um agente histórico ativo. O povo é capaz de fazer uma revolta, mas não é capaz de organizar uma revolução, ou seja, consiga mudanças duradouras e profundas na sociedade. Porque existe aquela regra de ouro expressa pelo canalha do Lênin que a minoria organizada sempre vence a maioria desorganizada. Ou seja, quando há um grupo ínfimo de conspiradores e revolucionários que sabem o que querem e que estão dedicados a atingir os seus objetivos, eles vão ganhar se as pessoas, por mais numerosas que sejam, que vão ser afetadas pela Revolução deles, não forem organizadas e não tiverem convicções profundas. O povo não guia uma sociedade. O povo é guiado pelas elites, ou seja, pelo clero e pela nobreza e aristocracia. E quando os agentes revolucionários querem fazer uma grande mudança na sociedade, como diz o historiador Gustave Lebon, eles primeiro tratam de conquistar para si posições chaves na nobreza e no clero e depois fazem uma ação de guerra psicológica revolucionária a fim de manipular a opinião pública e através dela os acontecimentos no caminho dos objetivos deles. Na escola, eu tenho certeza que você ouviu falar, e se você, como eu, cursou direito também na faculdade, de Voltaire, de Rousseau e dos enciclopedistas, que foram peças chaves que prepararam décadas, quase um século antes a Revolução. Como que isso foi feito? Cada um desses enciclopedistas se esforçava por manipular as tendências da nobreza e do clero na sociedade. Tendências, eu quero dizer, o conjunto de modas, de maneiras de conceber a vida, de conceber a felicidade, que iam guiando aqueles nobres num caminho contrário ao da civilização cristã. Não se trata de ensinar uma doutrina ou de querer combater a doutrina católica ou mesmo as teses monárquicas com um tratado. Isso não tem efeito por conta. O primeiro passo é mudar as tendências e as maneiras de conceber a vida lançando modas e depois disso atuar no campo das ideias e da doutrina. Por exemplo, o Voltaire fazia vários tratadinhos bem pequenos para circularem bastante e escrevia peças de teatro e ia lançando a moda por meio dos personagens, das suas peças, de que um nobre, inteligente, capaz, ele deve ser ateu, ele deve ser adúltero, deve ter a soma de todos os vícios para ser um nobre verdadeiramente feliz. E o Voltaire, ele trabalhava com a sátira, o deboche, a piada, a ridicularização para destruir por meio das peças de teatro que eram a Netflix daquela época todo o prestígio e legitimidade da nobreza e da igreja na sociedade do Ancien Regime. O objetivo dos revolucionários era derrubar a monarquia francesa e destruir toda a forma de influência da igreja católica na França e depois no mundo. Mas a derrubada da monarquia não era por um motivo político. Algumas pessoas pensam, ah, porque a França era um estado católico, por isso eles queriam derrubar a monarquia. Existe um motivo muito mais profundo do que a mera política por trás dessa vontade dos revolucionários e eu vou te explicar ainda hoje. Se você quer entender mais sobre esse assunto, se inscreve no canal e ativa as notificações que toda semana eu vou trazer mais vídeos para ajudar a sua formação intelectual e espiritual como católico, como contra-revolucionário. Se você quiser um livro para entender a Revolução Francesa, pelo menos no seu ponto essencial, pega a Revolução Francesa do Pierre Gachot, porque a essência está aqui, o melhor em uma única edição em português. Os revolucionários como Voltaire faziam esse trabalho de gerações e gerações para destruir na nobreza francesa todo o senso católico e todo o senso de legitimidade que haviam entre eles. O Voltaire com essa propagação dos vícios e com a contínua ridicularização da virtude, de um modo geral, e sobretudo do clero e da igreja católica. Outro enciclopedista que fez um sucesso enorme e teve uma influência tão grande, se não maior, foi o Rousseau, que é como o avô da democracia cristã, que ensinava a tese do bom selvagem e que o homem é bom e a sociedade que o corrompe. E o Rousseau, ele foi preparando os nobres franceses com essas modas, com esses estados de espírito que ele lançava com seus livros, que não se deve nunca usar da força, da severidade. É preciso ser tolerante, é preciso vencer pelo amor, pela caridade. O Rousseau é um mestre do sentimentalismo. Então, os nobres franceses foram perdendo a convicção da legitimidade que eles tinham para com a sociedade, perdendo a união que eles tinham para com o clero. E o clero, muitas vezes influenciado pelo próprio Voltaire, começava a antipatizar com Roma e antipatizar com a tradição da igreja, querendo já ser um clero moderno e revolucionário, precursor dessa igreja moderna que nós vemos hoje. E os nobres, por meio de Rousseau, foram perdendo toda a ideia de combate em prol das instituições e da legitimidade. Este trabalho de gerações e gerações dos influenciadores daquela época, que manipulavam a opinião pública das grandes classes sociais, prepararam o caminho para a Grande Revolução, que não foi espontânea e não foi feita pelo povo, mas teve essa primeira vitória nas elites da sociedade antes de passar para a população. Eu disse há pouco que o grande motivo de derrubada da monarquia sonhada décadas e décadas antes de 1789 acontecer, não era um motivo político. Porque seria muito mais fácil, pensem comigo, se o problema é que a monarquia francesa é católica, é fazer um trabalho para tentar corromper um sucessor, trazer ele para o protestantismo ou para o ateísmo pura e simples, fazendo na França o que o Henrique VIII fez na Inglaterra, confiscando as igrejas, perseguindo o clero, etc. Ia ser muito mais fácil. Só que o objetivo da revolução era acabar com o princípio monárquico que regia a sociedade orgânica do ancião regime. Por quê? A revolução é movida pelas grandes paixões de orgulho e sensualidade. O orgulho, como eu expliquei no meu vídeo sobre as tendências, eu vou deixar na tela final, eu expliquei o seguinte, O homem, dominado pelo orgulho, odeia o fato de obedecer e de se sujeitar a outros. E num patamar maior, na medida em que ele cede as paixões, ele odeia o fato de que existam homens superiores a ele na sociedade. Então, na medida que ele se entrega a esse pecado, ele quer destruir toda a forma de superioridade e hierarquia na sociedade. E tem, por conta disso, um profundo ódio contra Deus, que é a fonte de toda a grandeza, de toda a superioridade. E ele quer o contrário, ele quer rebaixar todas as pessoas para um mesmo patamar, porque não é possível elevar todo mundo no mesmo degrau. Então, é preciso rebaixar todos para que nesse campo haja a igualdade. Portanto, a igualdade erigida, em princípio, é o paroxismo do orgulho. Por isso, a revolução tem que destruir a monarquia e abolir a própria ideia de um rei e colocar no poder uma pessoa que seja um presidente, que seja um mero delegado, entre aspas, do povo. Naturalmente, o povo manipulado pelos revolucionários. Por isso que não bastava apenas corromper um rei, era preciso derrubar a monarquia. Do mesmo modo, a revolução quer a liberdade. Agora, liberdade entendida no seguinte sentido. Uma manifestação da sensualidade, que é a segunda paixão mais forte do homem. Libertar o homem de toda a marra moral, de toda a sese, de toda a ideia, por exemplo, da insolubilidade do matrimônio, de que o matrimônio é uma coisa sagrada. Então, a revolução francesa desejou essa igualdade, que é o paroxismo do orgulho. Essa liberdade, que é uma liberdade para o pecado e para o mal. Mas não existia liberdade para ser católico, para ser monarquista, porque não há liberdade para os inimigos da liberdade, era um lema deles. Por fim, a fraternidade, que é a concepção de que a revolução, tornando todos os homens livres e iguais, vai fazê-los no mundo inteiro irmãos dessa grande república universal, que deve ser construída, onde não haja nenhuma espécie de oposição contra esse estado de espírito igualitário dominante. Por isso, a fraternidade depende também e necessariamente do extermínio de todas as pessoas contrárias ao processo revolucionário. Portanto, é uma fraternidade construída com os ossos dos católicos e dos reacionários. Pois bem, esses grandes princípios que guiavam os filhos das trevas, desde os enciclopedistas e até muito antes disso, esperavam o momento oportuno de se concretizarem na sociedade. Foi todo um trabalho de gerações amolecendo a nobreza, enfraquecendo as convicções dos nobres e do clero, até o momento de dar o grande golpe para a queda da monarquia, que vai começar, após os Estados Gerais, que eu vou fazer outros vídeos a respeito, com a tomada da Bastilha. O que era a Bastilha? Era simplesmente a prisão mais confortável, agradável e liberal do mundo. Porque era um antigo castelo medieval, que já não tinha utilidade militar, e foi transformado em prisão. E quando havia uma família, por exemplo, de nobres ou aristocratas, em que um dos filhos começasse a esbanjar dinheiro, a cometer escândalos sexuais, a fazer coisas que manchassem o nome da família, esta família entrava em contato com o rei, uma vez que havia a concepção de que o pai é o rei dos filhos, e o rei do país é o pai dos pais, para que o rei internasse por um tempo o filho, ou aquela pessoa, enfim, para passar uma estrada na Bastilha, de um, dois, cinco anos. O rei ouvia a pessoa acusada, para ver se, de fato, aquilo procedia. Se o rei compreendesse que seria bom, para aquele jovem, para aquela pessoa, enfim, passar um tempo recluso na Bastilha, onde ele poderia fazer tudo exceto sair de lá, o rei, então, lançava um decreto, onde ele não justificava, ele dizia, porque é do meu bel prazer prender essa pessoa, para não infamar aquela família, dizendo, eu estou prendendo, porque o sujeito é um depravado sexual, que está cometendo incontáveis adultérios, e os pais pediram para eu colocar ele um tempo lá. Ele não dizia isso. Então, a pessoa era internada na Bastilha, mas recebia comida dos melhores restaurantes franceses, levava os móveis de luxo da casa dela, todos os castigos, torturas, foram sendo gradativamente abolidos, e já não existiam na época de Luiz XVI, as masmorras já não eram utilizadas, quer dizer, aquilo realmente virou uma espécie de internato para jovens um pouco desobedientes, e que nem era infamante, assim, ah, passou um tempo na Bastilha, acontece. E a quantidade de prisioneiros que a Bastilha ia recebendo era ínfima. Na época de Luiz XVI, em média, 19 novos prisioneiros chegavam por ano na prisão da Bastilha, onde muitos dos detentos imploravam nas outras prisões para serem transferidos para a Bastilha. Não compensava, era muito caro manter a Bastilha, que os ministros de Luiz XVI já tinham concordado que eles iam destruir a Bastilha e construir em cima um monumento em honra e em memória de Luiz XVI. Acontece que, quando as sociedades secretas, os agentes revolucionários, os conspiradores, viram que tinha chegado o momento de deflagrar a Revolução na França, eles lançam uma série de boatos, de notícias falsas, de atuação no campo da manipulação da opinião pública, que a Bastilha tem tortura, tem pessoas lá que ficaram a vida inteira presas sem saberem porquê, que estão lá por capricho do rei. Foram lançando todos esses boatos. Quando nós chegamos em julho de 1789, assim como nós temos hoje certas pessoas que, para conseguir um comício político bem-sucedido, pagam passagens de ônibus e distribuem pão com mortadela, assim naquela época, em julho de 1789, começaram a chegar em Paris bandidos, bêbados, assassinos, prostitutas, devassos de todas as regiões da França e até da Alemanha e de outros países que eram mandados para lá nas praças de Paris. Em julho, a cidade vai começar a sofrer com aquilo que hoje seriam arrastões, quebra-quebra, saques contra lojas, para colocar todo o povo com medo e trancar as pessoas em casa para que a revolução, que seria feita em nome do povo, não tivesse de ser atrapalhada pela participação do povo. Ficavam só bandidos, desordeiros, bêbados, que não eram perseguidos pela polícia, uma vez que certas sociedades secretas já tinham há décadas o cuidado de tomar conta dos postos-chave da polícia de Paris. No dia 12, a situação de Paris vai ser uma cidade em pânico. No dia 13, sem dificuldade, esses bandidos vão saquear um quartel da polícia e se encher de armas, espingardas, alabardas, lanças, e em 14 de julho de 1789, eles cercam a Bastilha exigindo, dentre várias outras medidas, a libertação de todos os presos políticos, assim como eles já tinham aberto várias cadeias de Paris para soltar os bandidos de lá e aumentar a turba de canalhas e desordeiros. O Marquês de Loné, que era o comandante da defesa da Bastilha, tinha aqueles canhões que podiam dizimar aquelas pessoas, já tinha sido deformado pela mentalidade liberal e romântica de Rousseau, assim como o rei Luís XIV, porque era a moda, Rousseau, Fenelon e todos esses autores românticos, do diálogo, da tolerância, ele, ao invés de defender a Bastilha, ele começa a dialogar com dois representantes dos revolucionários. Enquanto ele faz isso, alguns daqueles bandidos cortam as cordas da ponte, da ponte levadiça, abrem então a Bastilha e começam a invasão. Havia lá uma pequena guarnição de soldados aposentados, reformados, inválidos para o exército e alguns suíços que vão atirar em defesa e os revolucionários vão dizer, tá vendo? O Lhoné quer negociar, mas ele é um traidor que está atirando contra nós. O Lhoné vai se render para evitar derramamentos de sangue, porque ele era um romântico, um liberal, ele vai ser preso e no caminho da prisão aqueles bandidos pegam canivetes e vão esfaquear e trucidar ele que vai gritar no final, chega, por favor, apenas me deixem morrer. Mas eles continuavam perfurando, torturando até a morte porque a revolução não tem misericórdia. A cabeça do Marquês de Lhoné é cortada por um açougueiro que espeta numa daquelas lanças e eles vão avançando, cantando e nos revolucionários. Quem que eram as pessoas que foram libertas da Bastilha vão ser sete prisioneiros. Desses sete, conforme o historiador Franz Funk Brentano, quatro deles eram falsantes, vamos dizer, um sete um, estelionatários, etc, que não entenderam porque foram libertos, pegaram e foram embora. Outros dois eram loucos, entenderam menos ainda, mas ficaram por lá e um era uma espécie de tarado, maníaco, que a família tinha pedido para ele ser internado lá. Aí esse agradeceu, fez um discurso contra a tirania, foi exaltado pelos revolucionários, que também propagando desde sempre notícias falsas, eles contrataram um mendigo que tinha uma barba enorme e era magro e iam carregando esse mendigo, ele se apresentava dizendo, eu nasci na Bastilha, eu não sei o meu nome, eu não sei quem eu sou, eu fui torturado, eu sofri a vida inteira e aí eles mostravam, olha, tirania do rei. E o que é que fazia o rei Luís XVI enquanto isso? Nada. Ele estava em Versalhes, que a residência não era em Paris, caçando, tranquilo, estupidamente otimista, estupidamente tranquilo, mal aconselhado por ministros já traidores e revolucionários. E em 14 de julho de 1789, Luís XVI escreveu no seu diário nada. Não aconteceu nada, um dia qualquer. No dia seguinte, depois do fato consumado, aí o conde de La Roche Foucault vai noticiar a queda da Bastilha e o rei vai perguntar, mas isso é uma revolta? E ele respondeu, não senhor, isso é a revolução. E aí eu acrescento, nada será como era antes. Tudo aquilo de bom, belo, verdadeiro, sociedade orgânica, hierárquica e sacral do Ancien Regime que era um prolongamento da Idade Média estava sendo destruído por estes bandidos manipulados e instrumentalizados por sociedades secretas que visavam a destruição do Ancien Regime e dos últimos elementos da cristandade que existiam no mundo. Assim começou a Revolução Francesa que não vai ser, senão, uma contínua vitória dos revolucionários porque aquelas pessoas como Luís XVI que deveriam lutar já tinham sido envenenadas pelo liberalismo, pelo romantismo, antecessores do pacifismo entregavam tudo para evitar derramamento de sangue e por culpa deles o sangue correu na França como nunca antes tinha acontecido desde os tempos pagãos. Então, meus caros, eu tenho aqui uma breve citação do historiador Pierre Gachot que mostra que depois de 14 de julho esses revolucionários não foram presos, não foram punidos por conta da mentalidade romântica de Luís XVI. O que ele fez para com eles? A tomada da Bastilha conservando seu caráter de insurreição não teria significado senão uma impotência policial momentânea sem que nada de essencial ficasse irremediavelmente comprometida. A tomada da Bastilha exaltada pelos jornalistas enaltecida pela Assembleia aprovada pela corte e legitimada por Luís XVI tornava-se o sinal da abdicação real a prova de que a monarquia renunciava aos seus próprios princípios. Eis que o rei humilha-se reconhece a suzerania da revolta e a santidade da insurreição. E há então entre o povo da França um mal-estar e um terror vago que se insinuam nos corações e que obscurecem os espíritos. A tomada da Bastilha foi o primeiro de muitos atos de contínuas entregas do ceder para não perder de Luís XVI onde os revolucionários são cada vez mais ousados cada vez mais canalhos e vão terminar com a decapitação do rei. Porque os revolucionários pregam a tolerância mas tudo que eles querem é o extermínio das pessoas que não compactuam com os princípios demoníacos igualitários e libertinos deles. Portanto, meus caros, movimentações socialistas, revolucionárias, pregações contra a religião, a família, a propriedade, podem ter certeza absoluta que qualquer concessão só vai alimentar ainda mais esse dragão que quer devorar vivos a todos nós. Que se nós queremos uma ação inteligente, corajosa e eficaz em prol da igreja, em prol da ordem e da restauração da civilização cristã, isso nunca será conseguido com concessões, com atos de entrega e com atos de diplomacia para com os filhos das trevas. Mandem esse vídeo para as pessoas que gostam de história, que querem aprender mais com fontes confiáveis e sair da bolha das mentiras que são propagadas nas escolas e nas universidades para manipular as almas e as mentes. Deus os abençoe. Salve Maria Imaculada!